Olá, tudo bem? Sou o advogado Paulo Bandeira e no portal Alegrete Tudo trago abordagens sobre temas importantes no dia a dia da população. Espero poder contribuir com o seu conhecimento a respeito do tema que vamos abordar hoje. Hoje minha abordagem é relativa ao prazo que a família tem para abrir um inventário. Afinal, com a perda de um ente querido, quanto tempo eu tenho para abrir um inventário? Perder alguém na família é sempre doloroso. A dor da despedida acaba fragilizando a todos e, muitas vezes, o sofrimento afasta seus entes queridos das providências necessárias relativas à sucessão. É preciso observar que o luto da família deve sempre ser respeitado e, mesmo que seja necessária regularização documental, são os familiares e somente eles, os familiares, que devem decidir quando será o momento certo para providenciar na abertura de um inventário. A lei é clara no que diz respeito aos prazos. Ela determina que, pela via judicial, o prazo para abertura não deve ser superior a 60 dias, ou seja, dois meses. São 60 dias para abrir o procedimento. Porém, existem casos em que esse tempo é ultrapassado. Demora-se meses e, às vezes, até muitos anos para que se dê abertura ao inventário. Nos casos de atrasos, a multa é uma realidade. Portanto, todas as pessoas devem ter muita atenção com relação à possibilidade de serem alvo de uma multa quando da realização do inventário de suas famílias. No caso do Rio Grande do Sul, a lei estadual, essa lei de número 13.974 de 2009, busca incentivar os herdeiros a darem início com maior brevidade ao inventário. Da mesma forma, o Estado busca garantir sua arrecadação, pois o imposto é pago antes mesmo da lavratura da escritura de partilha. Portanto, saiba que o prazo existe. Ele pode ser ultrapassado, sim, mas devem ser observados alguns princípios, como o princípio da economia, para evitar que, no futuro, quando dá feitura deste inventário, a multa recaia, porque ela vai dar exatamente sobre o imposto que será pago. No caso do Rio Grande do Sul, alcança até o patamar de 30% do valor do imposto à multa quando implementada. O certo é que o inventário é uma necessidade para os herdeiros, para que eles possam ter alcançado de forma completa tudo o que lhes pertence como herança. E a questão do tempo é, sim, fundamental. Mas qual a diferença que existe entre perder ou não perder o tempo? É simples, a diferença é pagar ou não a multa. Agora, existe outra grande dúvida com relação aos inventários na atualidade. É a questão relacionada ao inventário judicial e ao inventário extrajudicial. Precisamos convir que estas duas modalidades são entendidas assim, de uma maneira bastante recente, são fatos novos. tradicionalmente, o inventário se constituía em uma medida demorada, pesada, difícil, com muitas observações técnicas a serem levantadas. E com a chegada do novo tempo, com a digitalização dos sistemas, ficou muito mais fácil a questão relacionada à realização do inventário. Isso até porque, hoje, o próprio judiciário, mesmo podendo prorrogar prazos, tem seus prazos limitados com relação a consecução de um inventário judicial. Mas qual a diferença do inventário judicial para o inventário extrajudicial? Qual a diferença entre fazer na justiça e fazer junto ao tabelionato? Independente de prazo para abertura e possível escolha entre fazer um inventário judicial ou extrajudicial, o importante é encontrar sempre o caminho ideal. Para casos onde exista alguma controvérsia ou alguém não concorde da maneira como está se direcionando a partilha, é fundamental, aliás, é determinante e obrigatório que seja feito pela via judicial. Também no caso onde existam menores de idade, crianças ou adolescentes até 18 anos, o inventário obrigatoriamente precisa ser pela via judicial. E também nos casos em que existe alguém interditado, uma pessoa que é incapaz ou parcialmente incapaz, que não pode responder pelos seus próprios atos, também é necessário que se utilize a via judicial. Porém, se todos são maiores e plenamente capazes, estando concordes com a forma como se vai fazer a partilha dos bens, o procedimento pode sim ser feito diretamente no tabelionato, sortindo os mesmos efeitos que o processo de inventário judicial e também com duas grandes vantagens. A primeira vantagem é com relação ao tempo, é muito mais rápido um procedimento extrajudicial quando do inventário, quando do arrolamento dos bens e quando a entrega das formais de partilha. E o outro ponto fundamental é muito mais econômico, ou seja, o inventário extrajudicial sai barato, entre aspas, para os que estão envolvidos nesse processo, pois que existe obrigatoriamente custas para serem pagas e também existe um imposto, inclusive independente da justiça gratuita ou não, o imposto é sempre cobrado, imposto de transmissão causa mortes, o famoso ITCD. Nos dias atuais, o inventário deixou de ser uma dor de cabeça e passou a ser um procedimento natural, célere e muito eficaz. Eu espero ter ajudado um pouco mais com o seu conhecimento a respeito dos inventários. Se você tiver alguma dúvida, procure o advogado da sua confiança. Agradeço sua atenção, envio-te um grande abraço e até a próxima!